E aí, quantas vezes você já adiou uma tarefa que era muito importante para você, seja no trabalho, na escola, na faculdade, só porque ela parecia muito chata e muito extensa para fazer, e nisso você foi fazer alguma outra coisa que parecia mais interessante para você e para o seu cérebro, só que muito menos importante? A recorrência desse comportamento aí que traz consequências muito negativas pode se tornar um hábito, e é a famosa procrastinação. Bom, fica aqui comigo e aprende um pouquinho como é que funciona esse ciclo vicioso e como é que você pode se livrar dele também. A gente sabe que esse tema é muito importante de ser abordado porque ele não trata somente de preguiça. Estudos apontam que 20% dos adultos são procrastinadores crônicos, e que de 70% a 90% dos estudantes universitários e do ensino médio são procrastinadores em relação às tarefas e aos estudos. A procrastinação é um comportamento em que a pessoa acaba adiando alguma coisa importante sem um bom motivo, sem uma boa justificativa para fazer alguma outra coisa que é menos importante, mesmo sabendo das consequências. Parece que é uma decisão idiota quando a gente olha assim, não é? Só que a procrastinação é uma decisão intencional, você decide por isso. Mesmo aí sendo muito no automático, ela passa por sua mente e você não percebe. Você decidiu isso no seu subconsciente e nem percebeu. Quando a gente recebe uma tarefa com um prazo longo para ser cumprido, a nossa reação natural é prorrogar ela para mais perto da data limite. Outro caso comum que resulta na protelação são aquelas obrigações que exigem uma responsabilidade elevada para serem realizadas. Pessoal, antes da gente seguir aqui falando desse tema super importante de procrastinação, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você não está inscrito e vamos aí conversar um pouquinho mais sobre esse tema que é muito, muito importante para a gente melhorar a nossa carreira. Mas quando é que isso vira de fato um problema? Todos nós procrastinamos e isso é normal. Não precisa se sentir um extraterrestre totalmente preguiçoso, não. É normal, todo mundo procrastina em algum nível. Para ser bem sincero, a gente não precisa resolver todas as procrastinações da nossa vida. Existem aí muitas tarefas que realmente não são tão boas assim para fazer e de fato a gente deixa ela para depois. Isso é completamente humano. O que você precisa notar é quando isso começa a ter impactos ou consequências muito negativas na sua vida e isso pode afetar você tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Aí o bicho pega. Você não pode esquecer que esse hábito de deixar para depois e fazer as atividades em cima da hora acaba te desgastando muito também. Porque você aí vai ter que correr contra a maré para poder terminar tudo aí e vai acabar excedendo, podendo gerar burnout inclusive. Veja aí só um pouquinho como é que a mente do procrastinador funciona. Essa parte é legal. Quando você se depara com uma tarefa difícil ou não tão agradável de fazer, em um primeiro momento são ativadas as crenças de procrastinadores. A psicologia lista seis dessas crenças. A primeira delas seria A segunda a gente pensa que precisa ter um prazer na vida e que não é obrigado a fazer aquelas coisas que a gente acha chata. A terceira seria Essa é a crença do medo de falhar, de fazer algo que não seria muito bem aceito pelos outros e ser aí criticado pela sua performance. A quarta seria a intolerância à incerteza. Aqui nós procrastinamos decisões importantes, que pode ser um término de um relacionamento, tomar decisões sobre estratégias do seu negócio e algumas outras realizações de trabalhos que a gente considera difícil. Outro ponto seria a falta de energia. Nessa crença, o indivíduo posterga a atividade para fazer em um momento em que estiver se sentindo mais disposto. A gente fica aguardando uma ocasião ideal para que a gente tenha todas as condições necessárias para desempenhar um bom papel. Outra crença seria a falta de capacidade. É o famoso eu não consigo, eu não dou conta, não tenho habilidades suficientes para fazer isso. Depois de criar essa atmosfera de crenças que já te travou todo de fazer alguma tarefa, o seu cérebro passa por uma sensação de desconforto e essa atividade parece ainda pior. Então o seu cérebro cria uma intolerância ao desconforto e quer aliviar isso. Até então, isso ocorre em um estalo de forma inconsciente. Mas que hora que a gente percebe esse comportamento? Quando tomamos consciência, inventamos desculpas procrastinadoras para embasar essas crenças. A partir disso, você pensa em um monte de coisas aleatórias para fugir, para deixar para depois. E dessa forma, a gente se envolve em atividades procrastinadoras. Elas podem ser algo de diversão ou até mesmo uma atividade social e até consumir todas as coisas que te dão alívio rápido, como álcool, cigarro. Esses alívios momentâneos fazem a gente voltar a repetir esse ciclo sempre e sempre e sempre. Tá, mas como é que a gente pode driblar aí a procrastinação? Saiba que nem tudo está perdido, meu jovem padaúna, e sempre há tempo para rever as nossas ações e mudar estes hábitos procrastinadores. A gente precisa desarmar esse ciclo para conseguir fazer as atividades e colocar o nosso cérebro nos eixos. Então, vamos aí a algumas dicas para evitar a procrastinação. Primeiro, identifique o padrão. A primeira coisa que a gente precisa fazer é perceber as desculpas procrastinadoras e essas atividades procrastinadoras que a gente vive fazendo. É necessário se perguntar, existe algum tipo de atividade específica que promove esse adiamento? O que tira a sua atenção do que realmente importa? Ao se fazer essas perguntas, é possível você validar o modo de agir e assim buscar uma forma de você criar mecanismos que evitem aí esse comportamento negativo na sua vida. Outra forma seria bloquear alguns estímulos externos. Vira e mexe, o entretenimento vai parecer ser mais interessante do que as nossas obrigações profissionais. E tecnicamente eles são mais interessantes, né? Um destaque especial são as redes sociais como um fator de estímulo externo. Às vezes a gente perde horas vendo conteúdos que não vão acrescentar em nada a nossa vida só para deixar de fazer algumas atividades que realmente importam. Quem já tem uma dificuldade maior para conseguir se concentrar, qualquer atração externa vai prejudicar ainda mais essa busca pelo foco. A dica aqui é você deixar o seu celular afastado no momento de fazer suas atividades, desligar as notificações e aí você consegue se focar um pouquinho melhor. Outra coisa seria fazer uma coisa de cada vez. Parece pouco, mas é sério. Se você já está com dificuldade de realizar uma tarefa de cada vez, imagina se você assumir muitas de uma vez só. Mesmo que você seja da geração Y e se caracterize pela capacidade multitarefa, priorize terminar uma obrigação primeiro antes de partir aí para outra, tá? Mas vale entregar um serviço bem feito do que dois não tão bons. Outra coisa que a gente pode fazer também é dividir a tarefa em vários passos. Atividades extensas podem realmente dar uma travada na gente e aí criar um ciclo de procrastinação. Por isso, o ideal seria dividir essa tarefa em diferentes partes para que seja mais prazeroso de realizar. Assim você consegue conquistar pequenos objetivos que vão te trazer motivação para concluir com perfeição o compromisso aí na sua totalidade. Você vai conseguir terminar a sua tarefa tranquilamente. Com isso, você transforma uma tarefa complexa em várias outras menores e mais acessíveis para cumprir com as suas obrigações dentro daquele prazo sem sofrer com alguma ansiedade. Então é isso, pessoal. Siga essas dicas para evitar procrastinação. Tenha muito cuidado para que esse comportamento não vire um hábito destrutivo para você. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, já se inscreve no canal e conta aqui nos comentários se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão sobre o assunto. Se você tem alguma outra dica para passar para a galera sobre como evitar a procrastinação também. Então não esquece de comentar aí. Beleza? Até os próximos vídeos, próximas lives. Aquele abraço.